Olá, em desabafo tornado público, o cidadão José Milton Galindo assim se expressou. Lula diz que Marcos Valério está blefando. Será mesmo? Como ele pode abandonar um antigo companheiro nessas horas? Fui petista durante 25 anos e fui enganado por seus blefes. Lula blefou quando disse que estaria ao lado do trabalhador. Blefou quando disse que taxaria as fortunas e bateria de frente com os grandes bancos. Blefou quando afirmou que era injusto um aposentado pagar imposto de renda. Blefou quando usou o dinheiro do mensalão para aprovar a reforma da Previdência, que prejudicou milhões de aposentados e futuros aposentados do Brasil. Esse espaço não permite citar todos os seus blefes. Porém, o maior blef da história do Brasil é ele, o próprio Lula. Pois é, gente. Enquanto o senhor Paulo Maluf grita Lula lá, o senhor José Milton Galindo, que ajudou o Lula a chegar lá, é mais um suplicante decepcionado. Este é o Brasil dos companheiros. E aí A ciência é o Brasil dos companheiros.